o canal família pinto já se inscreva vamos para mais um vídeo pessoal hoje eu vou gravar mais um vídeo aí para vocês aqui no sítio né a mostrando esses pés de quiabo aqui a vocês ele está com uma qualidade pessoal vocês podem observar olha como matar eu não sei se foi a de vida as fortes chuvas causada aqui na nossa região eu não sei se foi o fungo nem só sei que num aduno deve ser alguma coisa e eles ficaram assim vou mostrar vocês pessoal ele estava bem verdinho as folhas bem limpinha essas folhas pessoal mas devido a situação as folhas ficou toda ferrujada tem mais aqui pessoal tem esse outro aqui todos assim eles tem umas folhas tá vendo tem uma folha né vou mostrar mais aqui a vocês que tem vários pés aqui na gente meu irmão sempre planta né aqui é do meu irmão eu resolvi fazer esse vídeo que eu vi e ele está bem feio né pessoal olha que maravilha de pimentão pimentão é chuva pimentão de qualidade vamos descer aqui mais né e vou mostrar a vocês pessoal aqui é um pé de goiaba né e olha tem um ainda tem uma goiabazinha e olha só pessoal e matando a situação e olha só vocês estão vendo pessoal como é que é a qualidade como é que está a qualidade da folha eu acho que eu acho que é devido a me sair deve ser um fungo alguma coisa assim né olha tudo assim pessoal tá vendo tem um frutozinho aqui também aí pessoal o fruto que eles começam a botar aí já não é um fruto de qualidade entendeu já não é uma coisa boa de primeira né pessoal vou mostrar aqui também olha pessoal a situação tá vendo olha só pois é meus amigos aqui é um de qualidade aqui uso esses pé de quiabo e eu não sei né o que foi que aconteceu né tô gravando pra vocês verem conhecer também beleza olha só maravilha mas olha olha só tá vendo aí situação não tão boa né direito de dar um fruto de qualidade mas de vida essa situação não tem como né não tem não tem como né olha só complicado né meus amigos mas vamos estudar o caso né pra ver o que é que aconteceu né espero que ia ficar assim tá bom eu só fiz esse vídeo pra mostrar a vocês meus amigos pra vocês pra vocês pra vocês terem um conhecimento pra vocês terem uma ideia também beleza beleza mas a situação é toda assim soia toda soia toda ficando preta ferrujada vai meus amigos pois é pois é é lamentável mas fazer o que né no caso desse aqui já estão caindo ele seca aí fica o pendão seco sem folha vendo aí meus amigos olha isso aqui a qualidade toda ferrujada os frutos os frutos já já não são mesmo que dava de qualidade né ó meus amigos vou mostrar um aqui aí vocês tem uma ideia ó situação tá vendo ó já não sai um fruto já não sai o fruto de primeira né pessoal ó aqui tem uma catenguinha ocorreu a base aqui da caixa da água beleza situação é complicada pessoal tá bom ó florzinha qualidade né aqui é um pé de quiabo bem bonito pessoal bem bom mesmo né mas as fortes chuvas se for um fungo alguma coisa aí que aconteceu isso né assim mesmo a vida continua a vida continua quem planta colhe né e a gente tamo plantando é isso aí situação é essa de quem planta né então é isso aí o vídeo de hoje foi esse espero que vocês tenham gostado do vídeo mostrando aqui né essa espelhe que e até o próximo vídeo que a gente gravar aí pra vocês tá bom forte abraço a todos Deus abençoe e aí A CIDADE NO BRASIL